Surgem mais evidências contra a Sofia. Além do sapato, tem um pedaço de veludo azul. Uma clara referência ao tráfico. Olha, eu já tive um sapato nesse modelo. Sim, de fato é bem parecido, mas eu perdi. Eu não vou descansar enquanto os responsáveis por esse caso não estiverem atrás das grades. Topíssima!